Show, show, show! Yeah! Arritmia pra vocês! Show! Forró Boys ao vivo! Eu sei que você não Sua felicidade Eu sei que você Foi sincera demais Dizer que o seu amor É de outro rapaz Mas o meu coração Canta aí! Ele bate aqui dentro Ele chama seu nome De noite, de dia Bate descompassado Numa arritmia Eu quero ouvir, vai, mãe Mas o meu coração Ele bate aqui dentro Chamando você Ele chama seu nome De noite, de dia Bate descompassado Numa arritmia Forró Boys ao vivo Direto ao seu coração Forró Boys ao vivo Eu sei que você não Quis me fazer chorar Sua felicidade Tá em outro lugar Eu sei que você Fui sincera demais Fui sincera demais Dizer que o seu amor É de outro rapaz É de outro rapaz Você 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 De noite, de dia Bate descompassado Numa arritmia É de outro rapaz Sabe o coração Que bate forte Pra vocês Ele mora aqui, ó SubsalHH T驚� T驚 Sabe o coração Luz Luz